Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Compom da Tese, fechando aí a sexta-feira. A gente tem a temporada de balanço, o que costuma sugar todo o oxigênio do cômodo, então acaba que grande parte da informação, da notícia gerada é vinculada a isso. A gente tem a questão da Ucrânia com a Rússia, que tá num chove, não molha, vai, não vai. Como eu disse e saiu aí nos seleções das lives, algo novo aí no canal, a gente não tem propriamente alguma definição sobre aquilo e não acho que deva ter um efeito muito agressivo, além de um delta inflacionamento no que tange petróleo, trigo, urânio, que não tem muita relação com o portfólio. E tirando isso, acho que é muito mais preocupante para a Europa, para os Estados Unidos, do que propriamente para a gente, o nosso capital tá todo aqui dentro do Brasil. Vale lembrar, como sempre, o disclaimer que eu falo aqui, minha opinião, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, continuando, tirando a questão da Ucrânia e Rússia, a gente tem ali a questão das questões políticas no Brasil com vários movimentos, Simone Tebet se encontrando com Moro, Lula dando várias declarações aí que são recebidas da forma que são recebidas, o Bolsonaro falando que é solidário à Rússia na questão ali geopolítica e por aí vai, mas nada que de fato mova o ponteirozinho de uma forma mais relevante que dê uma clareza sobre alguma mudança mais agressiva nas eleições. Os resultados aí das pesquisas estão saindo muito próximos do que a gente vem vendo há algum tempo, então a gente continua aí nesse limbo até, de fato, imagino que entre março e abril a gente comece, de fato, a ter coisas que mudem esse cenário. Então a gente parte aqui para as notícias mais amplas do que tange de mundo e movimentos. A China conversando, e aí a notícia está aqui em inglês, a China conversando com os traders de minério de ferro para justamente reduzir inventório e deixar o estoque numa coisa que eles chamam de mais razoável, em níveis mais razoáveis, de qualquer forma, é algo que pode, a gente começa a ver mais agressivamente a China metendo o bedelho na questão ali do minério de ferro, que acaba inflacionando a operação deles lá, a inflação do país acaba sendo muito afetada por isso, então a gente pode vir a ter a China cada vez mais participando ali, metendo o dedo nesse tipo de questão, acho que é algo para observar quem tiver comprado em qualquer coisa vinculada a aço, minério de ferro e por aí vai. Na sequência a gente tem a carne bovina exportada num ritmo bem acelerado, a gente viu aí primeira semana, primeiros nove dias úteis, acho, de janeiro, bateram 87%, se não me engano, do total do total do ano passado, então bem positivo, vale lembrar que fevereiro geralmente é fraco, mas estamos comparando maçã com maçã, então é algo que é bem positivo para a gente, partindo para ações que não estão no portfólio, a Cielo disparou hoje com a venda daquela operação que a gente tinha nos Estados Unidos, até onde eu entendo ali a operação é uma operação que dava prejuízo consistentemente, acabam se livrando daquilo, não sei qual foi ali o ganho ou perda nessa operação do investimento inicial para agora, com certeza se desvincula de uma operação negativa, isso é positivo, pelo que eu entendi ali é uma operação que era negativa, independente disso, não acho que é motivo para oba-oba, porque a questão com a Cielo como colocado na análise do canal não é propriamente ela ter aquela operação negativa, ou não é o setor dela que está indo para as cucuias, então acho que vale a pena controlar a empolgação, aproveitar talvez esse momento e oba-oba para justamente ir reduzindo posição ali, de qualquer forma, minha opinião sobre o assunto, tá? O fundo de Venture Capital do Bradesco investindo 10 milhões de dólares na SmartBrain, é a operação, está aqui embaixo do que consiste, mas é mais um daqueles momentos que a gente acompanha há bastante tempo, de operações de grande porte, investindo um valor monetário menor, menos relevante para a operação como um todo, mas adquirindo uma utilidade que entra como uma startup, justamente melhorando a operação como um todo, a gente tem visto isso em tudo quanto é tipo de operação, eventualmente quando eu vejo isso, e me chama a atenção, eu trago para cá, só para a gente ver que de fato é um movimento generalizado de mercado, tá? E aí o mercado que eu falo é as operações em si, não o preço da bolsa, tá? O BTG dizendo que não vai reduzir investimento em tecnologia e não vai fechar o capital do PAN, eles divulgaram o resultado essa semana, e aí obviamente aqui a informação é com relação ao Banco PAN, o nosso, dado a operação que a gente tem na Mosaico e que aquilo ali vai virar um percentual de ações no Banco PAN, a gente justamente tem isso como relevante, é interessante ver que eles vão, que eles têm plano ali de manter a operação do Banco PAN com o capital aberto, se vai fechar que pague o preço que remunere a gente de forma positiva, mas deixa levar à frente, sair desse momento onde a gente está com o preço mais descontado, acho bem interessante ter essa informação pelo menos. Partindo para os ativos do portfólio, a gente tem a energia colocando à venda a operação da Belo Monte, então paulatinamente a gente deve ver eles negociando a operação da Belo Monte, isso foi comentado na análise que saiu agora há pouco da Neo Energia, mas acho que é relevante colocar aqui, Banco do Brasil pretende dobrar o capital na BBDTVM, a DTVM é distribuidora de títulos e valores imobiliários do Banco do Brasil, a parte ali que lida com distribuição de renda variável, debênture e por aí vai, então é uma coisa relevante para a operação, não muda a operação como um todo, mas é importante saber, aliás, isso aqui era algo que podia ser vendido do banco, agora não, agora está tendo mais investimento inclusive em cima, a Boa Safra começando a construir mais um centro de distribuição em Sorriso, mais um andamento na composição daquela operação que vem bem positiva, Burger King removendo 87% dos ingredientes de origem artificial do cadáver, mais um daqueles movimentos que o Burger King faz, que marketing, blá blá blá, aqui na, não é algo que move montanhas, mas é aquela continuidade da operação do Burger King, aqui nessa matéria aqui tem o videozinho da propaganda, divertidinho, e para fechar, a Engie adquirindo duas rodozinhas solares por R$ 625 milhões, então andamento maior ainda, especialmente com a venda de Jorge Lacerda e com o engatilhamento da venda da Vampa Sul, duas termoelétricas de carvão, a gente deve ver justamente elas sendo substituídas por esse tipo de operação renovável, seja eólica, seja fotovoltaica, o que eu vejo como muito interessante, é algo que a gente espera há bastante tempo que a Engie faça, e agora finalmente as coisas estão andando, a venda da Jorge Lacerda foi a primeira etapa, e agora a próxima da Vampa Sul, e a gente fica 100% energia renovável, que é bem positivo, diga-se de passagem, não faz sentido queimar carvão hoje em dia numa operação aqui no Brasil, zero de, é completamente absurdo. Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem precisar de mim, estou sempre no Instagram, no Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá, hoje um pouquinho mais curto dado justamente, essa questão de resultado, de temporada de resultado, que acaba sugando todo o oxigênio do cômodo. Vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera com medo de detalhe, amanhã, de manhã a gente tem às 10 da manhã, a live by Warren, então galera, vamos lá, agora, além de tudo, da live para discutir, conversar e tal, e tirar, discutir não, mas tirar a dúvida de vocês, a gente tem também os seleções, então Bobiá, você faz uma perguntinha ali que chama a atenção, e a gente justamente fica famosinho no canal, está acontecendo com bastante gente aí nessa última semana. Grande abraço a todo mundo, até amanhã galera, valeu! Tchau, tchau, tchau!